How are you? Welcome to the class. Então, bem-vindo à aula. Vamos iniciar, temos conteúdo novo. Então, essa reta final de aulas, não reta, reta final, a gente está em novembro, a gente vai focar em questões relacionadas à cozinha, alimentação, frutas, vegetais, as principais comandos, comandos não, atividades que se pode fazer numa cozinha. Então, esse é o nosso foco até o final do ano, certo? Então, aqui temos class 30 e estamos iniciando esse assunto aqui que é... Vegetables. Vegetables. O que acontece? Nós vamos iniciar aqui com uma discussão interessante, por quê? Essa palavra aqui em português tem muitos significados, depende de um monte de fatores, tá? Pode ser traduzido como vegetais, a gente já vamos falar sobre isso, então não vamos... Mas inicialmente eu gostaria que você visualizasse esse vegetables como hortaliças, certo? Que é uma palavra até não muito conhecida, mas é uma palavra que abrange melhor o que a gente vai estudar. Mas ela pode ser traduzida como outras maneiras, tá? Então, part 4, quer dizer, part 1 e aí hortaliças parte 1 ao a 30. Aqui nós temos o link para o YouTube, certo? Vamos ver Tuesday date, a data de terça. Então, Tuesday, November 10, 2020 ou 2020, tá? Garopaba City, Santa Catarina State, Areia de Palhocinha, Neighborhood, beleza? Weather Forecast. Então, temos Tuesday, Wednesday, Thursday. A previsão aqui, então, é sunny, nos três você percebe sunny. With clouds, então você vai ter mais sunny, mas também vai ter clouds, tá? E a possibilidade também de rain, em Tuesday e Wednesday. Então, nós temos a possibilidade de rain, só que em Tuesday, rain in the night. Então, a chuva é à noite. Já na Wednesday, na quarta-feira, você vai aumentar a temperatura, hot, e esse calor vai seguir. Mas, rain in the afternoon, in the night. Então, a chuva pode acontecer à tarde e à noite, beleza? E aí, na Thursday, sunny with clouds and hot. Então, ensolarado com nuvens e quente, beleza? Nosso amiguinho dizendo hi, aqui lembrando os greetings. Hi, how are you doing? How are you doing? Seria o que você tem feito. Importante stay home, né? Estamos numa situação ainda perigosa. Então, mantenha o hábito de ficar em casa, certo? Estamos num momento realmente delicado. Importante for everyone's health. Quanto menos pessoas, menos contato, menos contato. Diminui a possibilidade de casos dessa doença. E, principalmente, de internações, que é uma grande preocupação. O superlotação no sistema de saúde, beleza? Shall we start our class today? Então, vamos começar a aula. Nossos amiguinhos aqui já estão prontos. Então, vamos ver. Vegetals. O que me travou? Vegetables. Vegetables. Então, aqui as hortaliças. Então, inicialmente, a gente vai traduzir como hortaliça. Mas também pode ser traduzido como vegetais, verduras, legumes e hortaliças. Então, essas quatro palavras servem para o nosso assunto. Muita atenção que tem uma questão no quiz sobre isso. Beleza? Também. Aí é uma coisa muito específica. Não é para todos os falantes em inglês, mas algumas pessoas, aquelas verduras que a gente fala, alface, couve-flor, acho que agrião também. Essas que são mais folhas e são verdes. Em inglês, pode ser também chamada de greens. Greens, que seria verdes. Então, seria mais ou menos o que nós chamamos aqui de verdura. Mas a palavra mais oficial é vegetables. Vegetables. Certo? Beleza. Então, aqui, essas quatro palavras podem ser traduzidas para essa aqui em inglês. Certo? Uma palavra para quatro, isso ajuda bastante. Vegetables. É importante porque as hortaliças, elas são fontes de fibra, certo? Que melhoram a digestão e também a redução de colesterol. Até na aula tem uma observação ali. Colesterol é uma substância serosa, semelhante à gordura, encontrada nas células do corpo. Então, o colesterol é muito perigoso pela questão da obesidade, pela questão da pressão, até de problemas do coração. Muito colesterol pode atrapalhar a circulação do sangue no coração, entupindo as veias. Certo? Beleza. Beleza. O que mais? Também ajuda a dar a sensação de saciado. Então, são alimentos que te dão aquela sensação, ah, não, não preciso comer mais nada, porque eu não estou mais com fome. E aí, você diminui também o desejo para to eat junk food. Essa vontade de comer besteira, em inglês, junk food, seria o refrigerante, docinho, salvadinhos e afins. Certo? E também, losing eating. Que aí é perdendo peso. Opa, aqui, faltou uma pouca letra. Losing way. Que seria perdendo peso. Beleza? Então, assim, em inglês, hortaliças, vegetables. Que aí pode ser em português, né? Em inglês, hortaliças. Em português, há duas possibilidades. A gente pega, assim, aqui nessa questão do português, eu estou definindo, assim, o que a maioria da população brasileira normalmente usa. Dependendo de região, mas verduras e legumes. O assunto que a gente vai falar, normalmente, se você perguntar, a pessoa diz, ah, não, é uma verdura, é um legume. Apesar de que a gente vai ver uma diferençazinha. Certo? Então, a maior diferença entre verduras e legumes é a parte comestível. Aonde, qual parte da planta eu como. Certo? Então, assim, se for as verduras, são as folhas ou flores desse vegetal. E os legumes é quando a parte são os frutos ou sementes. Certo? Então, aqui já ajuda, por exemplo, greens, por exemplo, alface, como brócolis aqui em cima. E sementes, por exemplo, feijão. O feijão é um legume. Por quê? Porque o que a gente come é semente, da vagem do feijão. Só que existe uma classificação mais científica, certo? Que é da Associação Brasileira de Centrais de Abastecimento. São os locais que recebem esse tipo de alimento e fazem a distribuição nas cidades, nos estados. Então, eles têm uma classificação. Então, é importante a gente conhecer. Certo? É dividido em três grupos. Aqui, a gente vai ver cada um deles. Aqui já é uma pronúncia ligada ao latim. Arbaceous. Arbaceous vegetables. Vegeables. Tuberous vegetables. E temos os fruit vegetables. Então, basicamente, as ervas, aqui, tuberous, seria relacionadas a raízes e as frutas. Então, essa é a divisão. Hortaliças herbáceas, hortaliças tuberosas e hortaliças fruto. Essa é a divisão que a Associação Brasileira de Centrais de Abastecimento usa. Certo? A gente vai ver aqui um exemplo de cada um. O nosso primeiro, ali, de erva. Arbaceous vegetables. Nós temos a alface como um exemplo desse. Certo? Lattice. 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 Seria alface. Então, esses dois T's aqui com som de D. Lattice. 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 Ok? Tuberous vegetables. Aqui. Tuberous vegetables. Tuberous vegetables. Que seria potato. Que seria a batata. Potato. Potato. Que seria a batata. Um fruit vegetables é o tomate. Que a escrita é muito parecida com a do português. Tomato. Que, na verdade, é considerado uma fruta. Mas, aqui no nosso, nessa classificação, a gente colocaria para o brasileiro como uma fruit vegetables. Tomato. Tomato. Ok? Em the class, a gente vai ver as herbáceas e as tuberosas. E na próxima aula, a gente vai falar as de fruto. Certo? Então, vamos no nosso conteúdo de hoje. Herbos. Herbos vegetables. Herbos vegetables. As vegetais. As hortaliças herbáceas. Herbos vegetables. Herbos vegetables. E aí, são as partes que tem, como se define esse tipo de hortaliça? Partes comestíveis que podem ser utilizadas diretamente na alimentação humana. Sem exigir nenhum tipo de industrialização. Então, essas herbáceas é, você retira do solo e não precisa passar por nenhum processo de industrialização e pode ser já consumida pelo ser humano. Então, essa é a classificação, porque essas são relacionadas a isso. Então, temos aqui o brócolis, que a escrita é muito parecida com a do inglês, do português. Broccoli. Aqui temos o repolho. Gabbage. Aqui o alface, que a gente já viu. Lettuce. E, por enquanto, são esses que a gente está vendo. Agora, a gente vai ver os vegetais tuberosos. As hortaliças tuberosas. Tuberous vegetables. E aí, as partes comestíveis, o que nós comemos, fica abaixo do solo. Então, a parte que é comida, ela está dentro do solo. Então, ela é uma diferença aqui dessas que a gente viu aqui. Temos a cenoura. Carrot. O alho poró. Certo? Leeks. A cebola. Onion. Temos potato. Temos swin potato. Então, a batata e a batata doce. Sweet potato. Sweet potato. Beleza? Sweet potato. Chegamos ao final da aula. Na próxima aula, nós vamos ver as hortaliças frutas. E aí, não deu aquela vontade de comer uma hortaliça? É muito mais saudável. A gente, às vezes, quer que só come coisas pouco saudáveis. E, às vezes, tem coisas muito gostosas que são feitas da natureza e feitas com carinho pelos nossos agricultores. Certo? Aqui, quando o nosso amiguinho aparece, tem um jogo sobre esse assunto, um vídeo sobre esse assunto e uma música sobre esse assunto. Recomendo sempre fazer essa passagem por essa complementação de conteúdo. Nossa amiguinho aparece, goodbye and see you, tá se despedindo, né? Temos o quiz aqui. Então, o quiz é principalmente para a chamada. É importante, tá? A pessoa, às vezes, muito desfocada. Ah, professor, a gente tá preocupada com a nota. É importante, mas a chamada é importante também. É importante você estar presente ali. Sempre fazendo o quiz com atenção, com carinho, porque ali reflete o quanto você tá aprendendo e tenho certeza que você está aprendendo. Junto o aluno. Quando a gente junta o aluno, a família e o professor, não tem como dar errado. Certo? Aqui, né? O Facebook, o YouTube, o Instagram, onde a gente compartilha assuntos relacionados à página desgrilando sobre essas nossas aulas. Beleza? Então, estamos encerrando aqui. Nos falamos na próxima semana. Então, opa. Encerrando, então. Bye, bye. See you. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL